belezinha aí galera esse aqui é o MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de grandchase até que enfim grandchase né cara pois é né cheguei em casa um pouco tarde foi atualizar o grandchase tive problemas né mas quem liga né quem liga para os problemas tive problema com essa atualização tava dando um erro lá de uma tá dando falha no pra baixar um arquivo lá no seu nome do arquivo não uma coisa esquisita lá um monte zero com x3 lá bom eu tive muito é problema com isso tive que passar o jogo com a outra partição e já tive fazer uma macumba do caramba poder atualizar o jogo mas atualizei né então eu óbvio que eu peguei aqui o meu personagem novo aqui para poder jogar com ele e vamos lá ver o que que acontece eu pude perceber que o jogo tá super lotado a todos os servidores estavam cheios tanto é que eu tive que entrar no servidor rei eu sempre entro no servidor m porém dessa vez eu entrei no servidor rei ok eu vou jogar um pouquinho com ele aqui óbvio que eu não vou falar das é atualizações porque eu estou desinformado do 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 grandchase como vocês sabem eu ando bem eu parei de jogar assim praticamente mas eu ainda entro joga um pouquinho com os inscritos e tal mas eu estou bem por fora das coisas eu não vou falar das atualizações eu vou jogar com o personagem ver como é que ele é e somente beleza então vamos lá criando sala quem entrar entrou e é isso aí né tá aqui meu personagem esse aqui é o uno que novidade não é que eu não é o uno todo mundo não sabe que é o uno né mas é isso aí vamos lá vamos ver como é que ele é tô sabendo de nada tudo leve ou um obviamente como vocês podem ver eu vou conhecer as coisas dele aqui agora como que como que faz os bagulhos aqui tudo mais mas falar para você topou com me lixando como é que foi a rapaz ele voa e a interessante são e já já vi que ele não manda ele ali anda sim cara nossa que viagem é o pessoal que quiserem falar sobre novidade vocês podem falar tá com a vontade não tem por ter importância não eu estou sim é desinformado e funk né quem liga para informação mas eu tava bem formado eu sabia de tudo a fi que se passava e tudo mais mas agora eu não sei mais né cadê você vem fugiu né fugiu do 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 sei aqui meu deus tô morrendo não calma calma respira você morrer para os cogumelos aqui ó que que é isso hein meu deus cara vamos lá rebeta cogumelos acho que tá falando para fazer um combo né bom eu vou falar para ele quem liga para o combo dele né eu tô pouco me lixando com o combo dele a rapaz legal gostei usado eu ouvi direito a não não ouvi não vai não condicionado vamos embora lá vamos lá tem que sair daqui logo que tá aqui o rapaz meu deus seu os caras não tá falando isso não dá tá vamos para a próxima missão a próxima missão faz tanto tempo que eu não jogo isso cara que nossa é essa que eu tô eu tô que que isso cara e isso o jovem cara eu tô completamente perdido cara meu deus ae morre infeliz ou nem testei calma 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 respira zequiel o meteoro de pegasus na não funciona ae arrebentei vocês meus jovens volta aqui maldito ae ae gp gp que eu tô pobre de gp né cara mas eu não vou atualmente galera é eu tenho feito poucos vídeos de grandchase a eu tô evitando ficar falando muito do grandchase tal para evitar de ficar falando mal até uma galeria que curte para caramba eu acho legal para caramba ainda o grandchase mas tem umas coisas que não me agradam muito mais né então quando você não tá feliz com uma coisa em vez de ficar falando mal melhor você ficar calado de uma vez né quando eu entro grandchase é só para jogar com os inscritos e tal e tudo mais vamos lá vamos fazer skill vamos lá fazer o que eu mais gosto que é skill nossa cara vai demorar para eu saber o que esse cara fala ainda velho eu tô completamente perdido mas ok né quem liga vamos para mais uma missão cortando o vídeo e voltamos lá a próxima missão vamos ver então entrou a pessoa para comer aqui bom que eu nem saber quem é mas tudo bem já para lá ele tá leve 17 né ah tá perguntando se é do youtube sim e está gravando é isso aí todo mundo jogando com 1 né é vinheta meu deus ele não tá ele tá falando em que idioma cara eu acho eu tô surdo né pode ser também talvez né não sei não tô entendendo muito bem o que ele tá falando mas tudo bem quem liga né vamos lá tá bacaninha tá bacaninha tá bacaninha tô tomando pra falar a verdade como vocês podem perceber eu tô bem perdido né ae psdgp tirem a mão da minha gp psdp eu nem eu nem fiz o ataque do pet porque até porque não dá tempo né cara ae meu deus cara ai need ai need equipamentos ae vamos matar o boss logo ele tá leve 17 já cara que um lambo bom se eu não tivesse tido problema também talvez eu terei um pouquinho melhor meu deus cara ai need essa skill ai need essa skill meu deus viu meu shirigami tá meu shirigami tá meu shirigami misturado com com shiryu com santa seiya sei lá que diabo é isso cara é muita coisa mas eu vou continuar jogando com o uno eu não vou falar nada dele por enquanto mas o que você achou por enquanto por enquanto eu tô gostando cara por enquanto tá legal tô meio perdido nas coisas que ainda mas eu vou tentando entender vou upando devagar quem quiser upar comigo ai tudo bem eu vou upar mais devagar tá galera não vou muito com pressa não vou muito apressado nas coisas não até porque eu não tenho tanta pressa assim pra upar né então é isso ai eu vou ver ai o que eu faço eu vou poupar mais vídeos bom eu nem sei o que eu vou fazer ainda mas devo trazer mais vídeos ai com ele ai quem quiser jogar comigo a sala vai tá sempre livre tá pra vocês jogarem não interessa o level de vocês o que importa que a gente tem que jogar todo mundo junto beleza ah vamos mais uma missãozinha aqui pra finalizar e pronto né ah você não vai dar talento agora né jovem me derruba não né isso valeu mas então é isso ai não vou falar das atualizações não vou falar de novidades de blá 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 porque isso não é pra mim beleza mas o que eu tenho que falar por enquanto desse personagem que eu achei bacana os servidores estão lotados estão mais lotados do que na época do 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 veigas eu acho que o veigas o veigas acho que não foi nem a metade do que esse aqui tá sendo eu acho que esse aqui foi muito mais popular do que o veigas não sei porque ah mas eu sei né o veigas é um personagem sem estilo nenhum né cara joga de calcinha e tudo mais agora um personagem desse aqui que tem estilo é shinigami e porra velho porra fala sério quem é que vai é lógico né cara esse personagem é muito mais foda do que o outro então o pessoal deu preferência pra esse aqui tem muita gente mesmo jogando mesmo na hora que eu entrei os servidores estavam todos cheios estava escrito cheios em todos menos o rei estava escrito normal como eu fiquei me falaram que o jogo estava meio lagado e tal 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 eu preferi entrar nesse aqui de uma vez né mas tudo bem oh rapaz tá chato hein vai lá shinigami ah eu esqueci de pegar de usar a tornozeleira pra ele né eu nem sei se ela é temporária também meu deus que cara violento então tá né morre feliz morreu pega o gp maldito oh mundiça ai ai errei pega o gp que eu tô pobre cara vamos lá olha lá shinigami entra ai entra ai o itico do cabelo vermelho vamos lá oh rapaz oh o pei meu deus tô muito upador que isso aqui vira pro outro lado meu filho faz feio não tudo bem faz parte cadê travou tudo ok vamos lá vamos shinigami ah morre feliz ai apanhei tá ok tá ok fazer o que eu mais gosto skill ah inferno não bate não mulher tô gravando pô haha fiz um suzana em você meu filho vamos lá mas ah chegamos no boss pelo menos eu espero que seja eu vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram como eu disse quem quiser jogar comigo a sala vai ficar aberta não vou jogar muito não vou upar muito rápido mas vou estar sempre jogando com os inscritos ai beleza ah vamos matar o boss aqui e finalizar essa bagaça meu deus boss tá lá em cima meu deus matou meu boss não errou haha meu pet vai matar nossa nossa meu pet é muito Freud é isso aí galera tô ficando por aqui agradecendo agradecendo a todos que assistiram falou até mais e fui ah o cheiro de sangue que é tchau 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 Obrigado.